A unidade de lazer Afepesp São Lourenço está de cara nova. Depois de passar por reforma geral, a unidade foi reaberta no dia 16 de outubro, com 83 apartamentos disponíveis, sendo cinco deles adaptados para pessoas com deficiência. Foi um investimento, é uma cidade do circuito aqui das águas, sul de Minas, é um ponto importante para o associado, é mais uma opção e estamos contentes com essa reabertura. A obra ficou muito boa, o hotel ficou muito bom, os quartos excelentes, a reforma excelente, a ampliação foi ótima. Agora, a unidade de lazer conta com sala de TV, carteado e brinquedoteca. E o estacionamento, que possui 56 vagas, oferece serviço de manobrista para a maior comodidade dos hóspedes. O presidente não evidou esforços para que nós, muito rapidamente, tratássemos de fazer uma adequação para que atendesse os reclamos dos associados, em se tratando de estacionamento, refeitório mais espaçoso e também o atendimento em 100% da capacidade. A infraestrutura também ganhou uma série de melhorias, como a substituição de aparelhos de ar-condicionado. Agora, todos os quartos possuem um modelo split, mais moderno e potente. A reabertura dessa unidade de lazer deriva das suas adequações realizadas. A unidade vinha operando com 50% de sua capacidade hoteleira, pois a cozinha e o restaurante não estavam com espaços suficientes para acolher a total ocupação dos seus aposentos. Esta situação não poderia persistir. Assim, por deliberação dos três órgãos superiores da FIPESP, diretoria executiva, conselho fiscal e conselho deliberativo, em reunião conjunta foram aprovados os orçamentos necessários destinados à adaptação, ampliação e adequações dos espaços de modo a viabilizar a lotação plena da unidade de São Lourenço, reclamo recorrente daqueles que aqui se hospedavam. E sem falar de que tudo aqui é novo em termos de equipamentos de cozinha, em termos de salões de refeição, que foi expandido e agora podendo acolher toda a nossa população que vier e se hospedar. Além disso, a unidade oferece piscina climatizada e sauna. O que a Associação de Funcionários Públicos acabou por fazer foi um upgrade necessário para adequar às demandas do nosso público. O nosso associado tem que ser atendido da melhor maneira possível. Para o vice-presidente do Conselho Deliberativo, as obras realizadas permitirão conforto aos associados. Verifiquei há pouco a cozinha, os equipamentos, as salas que são exigidas pela legislação, principalmente a parte de legislação sanitária. Então, ficaram excelentes. A segunda vice-presidente da Diretoria Executiva, Rosi Maria de Oliveira, também esteve presente na cerimônia de reinauguração da unidade de lazer e deixou um convite aos associados. Foi um investimento bastante grande, que contou com a colaboração e autorização do Conselho Deliberativo, Fiscal e da Diretoria Executiva. Então, nós acreditamos que os associados terão aqui uma qualidade nível AFPESP, que vai ser um lugar bastante prazeroso de você passar os seus dias aqui. Então, vem associado. Em memória. Os membros da Diretoria Executiva, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, conselheiros e coordenadores da AFPESP, também se reuniram em uma homenagem póstuma ao conselheiro vitalício Jorge Luiz de Almeida, eleito patrono da unidade de lazer AFPESP São Lourenço. A inserção da placa do patrono da unidade, que nada mais é do que uma homenagem póstuma ao meu falecido sogro, conselheiro vitalício Jorge Luiz de Almeida. Porque houve uma coincidência, eu ser o presidente da entidade e o patrono ser o meu sogro, meu falecido sogro. Eu até fiquei em dúvida se deveria falar, poderia parecer assim até um aspecto de vaidade pessoal, alguma coisa, mas consultando os amigos, eles disseram, coincidente, você é o presidente, deve ser reaberto à unidade na sua plenitude e quem tem que falar é você. O seu padrão de respeito e decência sempre se movimentou em toda a sua carreira, como professor e como servidor público exemplar. O seu bem-estar com a vida estava retratado em cada sorriso de quem o ouvia e principalmente nas brincadeiras que com fina ironia ele arquitetava em todos os ambientes, desde na família até no serviço, na atividade, ele conseguia descontrair todos, por mais grave que fossem os problemas. Seguramente era a luz e a esperança do permanente bem-querer que o tomava e o transformava num polo de atração de amizades inesquecíveis. Como esposo foi exemplar, como chefe de família viu nos filhos a promessa de sua continuidade de humanismo e de bem-servível. Como servidor público e como conselheiro de nossa associação, tornou-se um verdadeiro baluarte da simplicidade que permanece retocável em cada conselheiro, colaborador que o conheceu e em cada associado que admirou. A trajetória do homenageado foi relembrada por diversos depoimentos, inclusive do conselheiro Edson Pinchelli, que em 2017 indicou o nome de Jorge Luiz de Almeida como patrono desta unidade. Doutor Jorge e eu nos tornamos conselheiros em 23 de janeiro de 1986 e vitalícios, 18 anos depois. Apesar de seus títulos e grande inteligência, tratava todos com carinho e simplicidade. Excelente esposo, excelente pai, excelente pessoa. Conheci o doutor Jorge Luiz de Almeida há muitos anos, porque nós dois somos oriundos da mesma instituição. O doutor Jorge foi nomeado em 1981 pelo quinto constitucional e aposentou-se como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas a minha convivência com o doutor Jorge por longos anos no Ministério Público me leva a fazer uma consideração sobre a homenagem que a ele se prestou após o seu falecimento no Conselho Superior do Ministério Público. Na reunião que foi realizada no dia 5 de outubro, perdão, 5 de novembro de 2019, o conselheiro, o Conselho Superior do Ministério Público, Walter Paulo Sabela, fez as seguintes considerações muito sintéticas e precisas a meu ver. Pelo conselheiro Walter Paulo Sabela, foi dito que gostaria de registrar seu pesar pelo passamento do doutor Jorge Luiz de Almeida, e aí com muita precisão e síntese. Pessoa serena, doce e acessível. Um grande jurista e professor, paradigma para a instituição que inspirou várias gerações. Tanto assim, que o prédio do Ministério Público, na cidade de Jundiaí, leva o nome do doutor Jorge. O grupo de estudos dos promotores de justiça, que é sediado em Jundiaí, também leva o nome do doutor Jorge. O que nos leva a dizer que esta homenagem, que hoje se lhe presta, não é a única. O doutor Jorge Luiz de Almeida foi meu colega na comissão de justiça durante mais de 15 anos. Estivemos juntos nessa comissão e o doutor Jorge sempre foi um ponto de apoio, uma referência importante para nós, outros integrantes dessa comissão. E nessa convivência, eu pude conhecer de perto a pessoa do doutor Jorge. Um homem tranquilo, muito educado, extremamente competente, e que tinha uma característica toda especial. Era muito alegre, muito cordial no trato. Ele participava da academia, na cadeira número 9, que é o doutor Canuto de Almeida, o patrono. E sempre fez jus à cadeira. Meu nome e o nome da minha família. Agradeço e muito a todos aqueles que idealizaram e concretizaram esta homenagem ao meu pai. Meu pai percebeu que estavam furtando o jornal da casa dele, o jornal que se entregava de manhã. E ele, então, começou a ficar incomodado com aquilo e disse que iria pegar o ladrão que estava furtando. Passou, então, a dormir na sala de casa. Lá, a minha casa tinha um portão que separava a calçada da casa. Depois tinha um pequeno jardim e tinha uma porta envidraçada grande. E ele passou a dormir no sofá, escondido atrás de uma cortina, esperando para ver se conseguia pegar o ladrão. Mas ele dormia de forma muito fácil. Então, passaram-se vários, passaram-se até alguns meses, até que ele dormindo ali não pegava o ladrão, porque ele dormia e o ladrão pegava o jornal assim mesmo. Ficou até, foi época de, pegamos o inverno e ele chegou a ficar resfriado. Nós tentamos dissuadi-lo, mas nada, ele ficava ali. Até que um dia ele escutou o portão abrir e saiu e pegou o ladrão em fragrante, com o jornal na mão já. Passou um pito no ladrão, perguntou por que ele estava fazendo aquilo. E o homem, até meio nervoso, porque foi pego em fragrante ali, disse que era a forma de ele tomar o café da manhã, porque ele não tinha dinheiro, então ele pegava o jornal, entregava num bar ou numa padaria, não me lembro, e eles lhe davam um café com leite ali, um pão e manteiga. Aí meu pai falou, bom, então o senhor toma o café da manhã hoje aqui em casa. Colocou ele pra dentro de casa, serviu o café da manhã, conversando com a pessoa, ficou sabendo que ele estava sem emprego, colocou ele no banheiro, mandou ele tomar um banho, mandou fazer a barba, deu um terno pra ele, sapato, meia, gravata e tudo que ele achava que andava bem vestido, que ele estava de terno e gravata. E depois disso saiu com esse homem pra procura de um emprego. E foi até o doutor Ademércio Lorenção, que era dono do Lago Azul, foi até lá, era amigo dele, fez arrumar, dar um emprego pro homem, começou a trabalhar lá e ficou durante muito tempo trabalhando. Então, meu pai era assim, ele gostava muito de servir os outros, gostava muito de ajudar os outros, não só na vida privada, mas também na vida pública. E a luta que ele sempre procurou, preservar os valores de família, de amizade, então é um reconhecimento disso tudo e um agradecimento por ele ter sido lembrado de toda forma aqui, com todo esse legado que ele deixou pra gente. Obrigado.